Olá, estudantes do nono ano! Nesse vídeo vamos falar sobre a escrita de parágrafo em inglês. Então, você saberia escrever um parágrafo falando sobre a sua alimentação? Você consegue escrever um parágrafo em inglês? Bom, então você vai acessar a plataforma Inglês Paraná, digitar o seu login e a sua senha, nível 2, unidade 4, lição 2, escrita parágrafos e clicar em começar. Aqui na plataforma tem vários conteúdos e atividades para você realizar que vão te ajudar na escrita de um parágrafo. Então, não deixe de acessar a plataforma e realizar a atividade nela. Então, você sabe o que é um parágrafo e como utilizá-lo? Um parágrafo é um grupo de frases sobre um único tópico ou ideia e você pode ter muitas ou poucas frases em um parágrafo, desde que todas essas frases se relacionem ao tópico. Então, com muitas ou poucas frases, todas elas precisam estar relacionadas à mesma ideia, ao mesmo tópico, para estarem no mesmo parágrafo. Se você começar a escrever sobre uma nova ideia, comece um novo parágrafo, certo? Então, não pode ter mais de uma ideia no mesmo parágrafo. E parágrafos normalmente possuem uma oração que fala ao leitor qual é o tópico. Em inglês, essa oração é conhecida como topic sentence. A frase que apresenta o tópico, ela é uma frase geral, não específica. Não dá exemplos, fatos ou detalhes. Ela costuma ser a primeira oração do parágrafo. Essa que é a topic sentence. Então, a topic sentence é a oração que introduz a ideia central, que será desenvolvida em um parágrafo. Veja dois exemplos que nós temos aqui de topic sentence. My family is in very good shape. A minha família está em ótima forma. Stay in shape can be fun. Ficar em forma pode ser divertido. São dois exemplos de topic sentence que nós temos aqui. Então, em relação a isso, eu vou pedir que vocês realizem uma tarefa onde vocês vão escrever um parágrafo, tá? Então, a topic sentence é auxiliada por outras frases no parágrafo que dão detalhes e exemplos. Então, quando você for escrever esse parágrafo, você vai lembrar que você vai ter uma topic sentence e outras frases que vão complementar essa frase principal. Veja o parágrafo de exemplo. A primeira frase mostra que o parágrafo fala sobre stay in shape. Manter-se em forma. Então, vamos dar uma olhadinha nesse exemplo? A gente tem aqui um parágrafo que diz assim, ó. Stay in shape is very important to me. Every morning I ride my bike to work. I always eat a healthy, delicious lunch. I go to the gym two or three evenings a week. I have many friends at the gym. On the weekend, I play tennis and go hiking. Qual a oração aqui introduz a ideia central do parágrafo? Bom, a gente tem aqui, ó, a primeira que é stay in shape is very important to me. Ficar em forma é muito importante pra mim. Depois, as outras frases vão acrescentar ideias a esse mesmo tópico, a essa mesma frase, seguindo uma mesma ideia. Então, ali ela fala o que ela faz, né? De manhã, que ela come, ela tem um almoço delicioso e saudável. Quais são as atividades que ela faz durante a semana, tá? Então, são todas relacionadas a essa mesma ideia, a esse mesmo tópico. E escreva agora, essa é a tarefa que você precisa fazer, que é escrever um parágrafo como o seu amigo se mantém saudável e em forma. Então, você vai conversar com esse amigo sobre esse assunto e vai escrever um parágrafo de como ele se mantém em forma e saudável. Pense primeiro sobre a frase principal, que é a topic sentence. Então, escreva outras frases para apoiar a frase principal. Então, pense em perguntas como, how often does he or she exercise? Com que frequência ele ou ela, o seu amigo, se exercita? What does she or he eat? O que ele ou ela come? Então, pense nisso. Você vai redigir um rascunho pensando na topic sentence e depois as outras frases para auxiliar, para complementar essa ideia, você vai escrever de 25 a 50 palavras e é importante você fazer um rascunho e revisá-lo. Então, você vai reler as informações, vai passar para um colega conferir também o que você escreveu, vai fazer todas as correções e depois que você fizer todos os ajustes e todas as correções, você vai passar a versão final desse texto. E aí, você pode entregar para o seu professor, mostrar para os seus colegas e pode também postar lá na plataforma. Certo? Muito bem, alunos! Nesse vídeo, nós falamos sobre a escrita de um parágrafo em inglês. Espero que vocês tenham gostado. Bye, bye!